Bem-vindos! Bons investimentos! Inscreva-se no canal, compartilha no WhatsApp. Sou Henrique e Oliveira. Aqui você fica por dentro de tudo sobre dinheiro. Hoje, passeios para levar as crianças nas férias por até R$ 100. Primeiro é o Aquário de São Paulo. Um pedacinho do mar e da natureza, no meio de São Paulo, no bairro do Ipiranga. Esse é o aquário de São Paulo. Um lugar que vale a pena conhecer. É um passeio que agrada toda a família, principalmente as crianças. Além de peixes e animais aquáticos, jacarés, tubarões e peixe-boi, o aquário abriga lemures, ursos polares, pinguins, entre outras, outros bichos. Endereço, rua Uete Bacelar, 407 Ipiranga, São Paulo. Preço, adulto, R$ 100,00. Crianças de 2 a 12 anos, R$ 80,00. Necessária a apresentação de documento, melhor idade, a partir de R$ 60,00. R$ 50,00. Agora eu vou falar do segundo, que é o Museu do Futebol. Que tal visitar um museu sobre o esporte, que é a paixão nacional? E conhecer mais sobre a história e as projeções futuras dele? Se brilhou os olhos é o Museu do Futebol. O nome do seu próximo passeio em São Paulo. Quem não gosta de bola vai acabar gostando. Localizado no estádio municipal Paulo Machado de Carvalho, o famoso Pacaembu. O museu aposta na alta tecnologia e na interação, além de exposições temporárias. endereço, praça Charles Miller, Pacaembu, São Paulo. Ingressos, R$ 20,00 inteira, R$ 10,00 meia entrada e grátis para todos, para todos as terças-feiras. Funciona de terça a domingo. Agora o outro que eu vou estar falando é o Parque Cidade da Criança. Que tal um passeio que a família toda vai curtir? Um clássico de São Paulo. A Cidade da Criança foi o primeiro parque temático do Brasil. E marcou a infância de muita gente. Localizado em São Bernardo do Campo, o local foi fundado em outubro de 1968. Passou por muitas fases e crises. E ressurgiu de vez em novembro de 2010. No parque há opções para crianças de todas as idades e adultos também. Ingressos, Combo Mágico, R$ 90,00. Passaporte, R$ 80,00. Passaporte acompanhante para adulto, R$ 45,00. Endereço, Rua Bar Tasman 600, número 600, Centro São Bernardo do Campo, São Paulo. Tá aí, passeios onde você pode levar seus filhos e outras pessoas. Ficarei por aqui. Saúde e paz. Expression de rosto Passaporte 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 A CIDADE NO BRASIL